Olha pra mim, Deus te chamou para ser corajoso, Deus te chamou para ser como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, usar a tua fé, se posicionar e o milagre acontecer. Eu sei que muitas vezes você para pra pensar que tudo acabou, os discípulos dentro daquele barco começaram a dizer, Jesus, Jesus, nós vamos perecer. Em momento algum eles lembraram que eles podiam levantar as suas mãos, acalmar aquele vento e aquela tempestade e o milagre aconteceria. Você, filho, você, filha, carrega em ti o espírito de ousadia, não deixe o medo te amedrontar, não deixe o fracasso te pegar. Olhe por cima das ondas o tempo inteiro e declare, maior é aquele que está comigo, maior é aquele que me escolheu, maior é aquele que me alcançou, maior é aquele que me restaura, maior é aquele que me ressuscita, maior é aquele que restitui a minha vida. Então, essa manhã, você vai se levantar em fé e ousadia. Você vai pegar as suas mãos e você vai olhar pra elas assim, ó, igual eu tô fazendo, olha pras suas mãos. E é importante que a partir de hoje você não perca um dia dessa campanha, porque nós vamos fazer atos proféticos com instrumentos diariamente pra aguçar a nossa fé em Deus e a nossa restituição. Diga assim, a partir de hoje. Vocês não são mãos calejadas, mas vocês serão mãos abençoadas e aonde vocês tocarem vai prosperar. Aonde essa mão tocar vai prosperar. A porta que essa mão, segurar o trinco, vai abrir. Diga, a minha mão, ela se levantará, como a mão de Jesus foi erguida. E eu, através da minha voz, vou dizer, tempestade se acalme, vento se acalme e o milagre vai acontecer. Repita comigo, no lugar da tempestade vai haver bonança. No lugar da tempestade vai haver milagre. No lugar da tempestade vai haver paz. No lugar da tempestade vai haver festa. No lugar da tempestade vai haver alegria. No lugar da tempestade eu recebo a restituição de Deus.